O que é arte visual? Arte visual é o conjunto de minhas publicações artísticas como pintura, gravura, artesanato, arquitetura, desenho, pintura, cinema, fotografia. A arte é a minha especial sentimento, sabe? A minha especial sentimento através da dança, vai do ritmo e vai da música. Apesar dos privilégios com os judeus foram agraciados colocando na denteira da revelação, a palavra não mostra que o som me faria do mesmo saco, logo que eu não precisa me entender por que elas não encontraram o meu bestilho. Muitos estão tornando perto da pregação, da boa graça de Deus. Saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e patriarca de mortaria. Entra na acatu e de toda a tua casa, porque vi que tu era justo diante de minha situação. O grão de bichinha da verda não é fugir da dor, mas sim aprender da coragem dela. No fim do próprio... Na palavra do filho do próprio... Gasta tudo o que não podia e deseja retornar. Ele afirma assim... Tudo é lícito, mas nem tu lhe convém. No fim doze e treze... Saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para a terra que te mostrarei. Apesar dos privilégios com o judeu, por agraciado, que recebeu glória, que recebeu glória. Colocando na dianteira da revelação. Ele já se crucifica a dianteira. E passou na frente. Apesar dos privilégios com o judeu. Foram agraciado. Colocando na dianteira da revelação. A palavra não mostra que você me faria do mesmo saco. Logo, você me estendi porque eu quero executar a minha mentira. Na verdade, na verdade, sim diga. Saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para a terra que te mostrarei. É o que eu desenhei. Tá gostando do desenho? Deixa seu like. Compartilha com os amigos, inscreva no canal e ative o sininho. Compartilha com os amigos. Inscreva no canal. Ah, tem medo de pensar sentimento. Através da dança. Através da poesia, através do ritmo. Através da dança. 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 dicas de como pintar seu desenho, pois passa o azul, passa o azul aqui, pinta de azul, passa um pêlo, joga na sombra, joga na sombra, de preto pra ficar assim, por camada por camada, vai dando cinco camadas, quatro, cinco camadas pra ficar assim, tá gostando do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva no canal, ative o sininho, o grande bote da vida não é fugir da dor, mas sem aprender a lidar com ela, ser artista é difícil, mas não é impossível, quando se corrija, nos fortalece, se não há caminho, qualquer caminho serve, sabe, tem que ter objetivo, tem que ter objetivo pra poder seguir em frente, sabe, o grande bote da vida não é fugir da dor, mas aprende a lidar com ela, se não